E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Se você tá boiando esse vídeo aqui, ele é um vídeo sem spoiler, só pra mostrar algumas curiosidades e elementos do jogo. A gente tá detonando aqui o jogo em dois sentidos. Tem esses vídeos mais curtinhos mostrando curiosidades e também a campanha, zerando o jogo principal do começo ao fim. Se você quiser seguir a campanha, o link tem no topo da descrição do Patiflix e aí tem todos os episódios, é só você clicar ali e você assiste em sequência. Como eu falei, esse vídeo aqui é pra mostrar um pouco dos conteúdos secundários e assim que liberou a loja Helix, eu comprei o set de Pegasus, que é exatamente esse set aí que eu tô. Eu vou mostrar um pouquinho, ó, tem um Pegasus no peito, tá vendo, ó? Tem toda essa skin e quando você anda, ele solta penas, velho. Olha que engraçado, ele solta peninhas brancas. E além disso, ele vem com essa espada também, que tá na minha mão, eu vou mostrar ela pra vocês. Mas a parte mais importante, obviamente, é o Phobos, o nosso cavalo, ele fica com a skin do Pegasus. Olha que da hora, olha como fica bonito, né? Bom, o primeiro teste, obviamente, eu fui fazer porque é o seguinte, quando você vai comprar esse negócio, né? Eu vou mostrar pra vocês, quando eu fui na loja lá comprar, tem aqui, né? O pacote, acho que vai estar aqui, provavelmente não, eu já comprei ele. Então você vai aqui em pacotes, eu vou mostrar pra vocês como é. Ah, ele tirou? Ele tirou, mano, ele tirou, deixa eu ver as aquisições aqui, que eu achei que mostra onde tem o Pegasus. Tá aqui, ó, Pegasus. Após nascer, quando o Perseu decapitou a Medusa, Zeus pediu a Pegasus para que ele trouxesse o raio e o trovão do Olímpio pra ele. Bom, não era isso que eu falava. Quando você compara, eu falava, ah, acenda os céus com o Pegasus, não sei o quê. Aí eu falei, mano, vamos testar se ele voa, né? E é óbvio que ele não voa. Porém, quando eu pulei de lugares altos com eles, eu falei, ah, mas ele pelo menos amortece a queda, será que eu não tomo? Não, não tem nenhuma vantagem, ah, ele bate a asa, tá vendo? Mas não muda nada, é 100% estético, tá? Então eu já queria logo de cara falar isso pra vocês, eu vou até fazer aqui o teste pra vocês. Dependendo quando ele tá no ar, ele realmente balança a asa, ó. Mas não muda nada, a gente toma dano normal, ele cai normalmente. Ele não ganha bônus nenhum, tá? O Pegasus, ele é somente uma skin. Então, inclusive, se você quiser, como é, puta, gostei, Pati, eu quero jogar com esse skin o jogo inteiro, compre só a skin do Pegasus no early game, tá? Não compre o pacote, por quê? Porque o equipamento que vem, o pacote, ele vai vir baseado no seu nível. Isso quer dizer que todos esses itens que eu tô, essa armadura e tudo, é o mais forte que o nível 19 pode ter, tá? Só que, se eu tivesse no nível 25, ia ser o mais forte que o nível 25 poderia ter. Se eu tivesse no nível 30, ia ser o mais forte que o nível 30 poderia ter. E não é bem assim que funciona, né? Porque, no final das contas, como eu tô no nível 19, eu me lasquei, eu só comprei antes e eu não vou usar ele até o final, tá? Cai numa treta, ela é uma espada comum, então ela tem os ataques da espada comum, certo? Gente, que bicho esquisito é esse? Gato, sei lá que porra que é essa, mano? Enfim, matamos o bichinho aqui, certo? A pele é, é um gato do mato, um gato selvagem, sei lá. E ela é bonita, de fato ela é bem bonita. Deixa eu mostrar os stats pra vocês em comparação com outras armas, porque veio no combo também, então vou aproveitar pra mostrar, né? Primeiro de tudo, a espada, ela tem 520 de DPS no nível 19, dá 9% de dano de assassino, 6% de adrenalina e 25% de dano após a esquiva perfeita, tá? Eu talvez eu tenha alguma outra, por exemplo, umas adagas de nível 18 tem 94 de DPS a menos. Uma arma pesada de nível 19 tem exatamente o mesmo DPS, então só por isso a gente já vê que o dano dela é bem alto, ele é bem bacana, tá? Mas é uma espada comum, vai depender da sua build o quanto que você gosta de jogar com a espada comum, tá? Armaduras, vamos lá usar o elmo de referência. Então, ele tem, por exemplo, 28 a mais do que uma armadura comum de nível acima. Uma outra do mesmo nível, 19, ela tem 16 a mais, tá? E olha, ela dá, por exemplo, 9% de dano de guerreiro e 6% de dano com espadas. Então, ela é uma opção de build que você tem no jogo, é essa armadura aqui que vai pro lado do guerreiro, né? Ela é espada e tudo mais. O mesmo vale pra manopla também, ela é bem mais forte até que armaduras de nível acima dela. E ela te dá adrenalina e dano de guerreiro. Tudo isso com build de guerreiro. Eu recetei minha build, tá? Que eu tô usando na série, porque agora eu usarei mais o arco. Então, pra mim, essa armadura oficialmente não vai ser útil, né? Eu tô focando mais no arco porque eu tô fazendo um teste pra ver se eu consigo ter mais funções, mais funcionalidades usando o arco. Mas pra isso eu precisaria achar algum inimigo e não parece que tem nenhum inimigo aqui. Mas enfim, esse é o pack. Se você quer ver mais de Assassin's Creed Odyssey, eu provavelmente não vou usar esse pack aqui. Nem o Pegasus, nem as armaduras na campanha. Porque eu acho que tira um pouco da imersão. Me incomoda um pouco. Então eu devo jogar com o set comum no jogo, tá? Mas ainda assim, é interessante vocês saberem. Até porque eu falo que, putz, quero jogar. Se você quer comprar, eu recomendo você comprar só a skin do cavalo. Não compre o pacote inteiro, tá? Além do pacote inteiro ser mais caro, ele coloca os equipamentos. Bom, obviamente também vai depender da sua build, né? Não tem como eu dizer muito, falar muito por você. Mas, eu acho que pelo menos assim vocês podem ter uma noção. O Pegasus não vou, não se enganem. Que seria bem legal. Talvez um Godmode no futuro permita que ele voa. Mas ele não voa, tá? Ele bate as asinhas e tudo mais, mas ele não voa. E a armadura, apesar de bonita também, acho muito forçação de barra. Então, também não é a vibe de jogo que eu curto ter quando eu vou jogar Assassin's Creed. Tá bom? E é assim, gente. Eu vou terminar esse vídeo. Mais uma vez falando. Se você quiser, já saiu em completo. O link tá no topo da descrição. Estou postando os episódios aí. Uma média de três horas por dia de avanço na campanha. É o que eu tô conseguindo produzir, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando. Tudo mais, muito obrigado por terem... Ah, deixa eu pausar aqui. Vamos mostrar aí no modo foto só pra vocês terem mais uns detalhes aqui. A asa, a armadura como que é. Ela é bem bonita na armadura. Isso não dá pra negar. Olha. Tá, ok. Desapareci. Mas ela é bem bonita. Ela não desaparece. Olha só. Os detalhes no peito, no braço. Olha o capacete. Tem um Pegasus no capacete também. É bem bonita, né? Não dá pra negar que ela é bem bonita. A espada também é bem bonita, ó. Dá pra ver ela aqui, ó. É um equipamento bem maneiro, né? Mas enfim. Como eu falei, não acho que early game vale muito a pena de ser comprado. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijão. Até a próxima. E tchau. Tchau.